Aleluias Eu quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Eu quero dizer para os irmãos Que eu já senti aqui A presença do Espírito Santo de Deus Quando aquela criancinha Cantou aqui Eu alegrei ali no meu banco E glorifiquei a Deus Porque das crianças sai o perfeito louvor E ela estava no Espírito de Deus Em adoração a Ele nesta noite É um começo de campanha dessa semana Nós podemos apresentar Tudo que o seu coração deseja a Ele Ele disse assim Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele E Ele tudo fará Eu quero dizer para você Que você está no lugar certo Na hora certa Porque você está Na presença do Todo-Poderoso Que tudo pode fazer por mim e por você nesta noite Vamos entregar nosso caminho ao Senhor Não vamos entregar para o amigo Para o vizinho Mas vamos confiar nele Porque Ele tudo fará por mim e por você Nesses dias que nós estamos vivendo difícil Mas sabendo a certeza o cristão Porque estamos de difícil Porque Ele disse Que dias difíceis virão Mas tem de bom ânimo Porque eu não tem de bom ânimo Porque eu fui preparar lugar E se eu fui Eu vou voltar outra vez Para buscar você Ele vem buscar um povo especial Zeloso De boas obras Ele vem buscar um povo diferente Ele vem buscar um povo Que está preparando Dias após dias O nosso irmão nos antecedeu aqui Dizendo que muitas vezes Poderia estar aqui nesta noite Mas Não teve a sorte Como vocês Nós estamos aqui nesta noite Por isso nós devemos Alegrar-nos na presença de Deus Porque o dia da manhã Pertence a Deus Muito obrigado por esta palavra Em nome de Jesus Pertence a Deus